Olha aí, eu vi só quatro carreirinhas, tá? Vamos medir. Deu, olha lá, três centímetros. Minhas quatro carreirinhas deu três centímetros. Eu vou contar quatorze bloquinhas, porque eu deixei sete pro ombro, lembra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Coloco meu marcador e vamos contar quatorze aqui também. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Sempre de fora pra dentro, da cava pro centro, ok? Olha lá, vamos subir nossas cinco correntinhas. Esse é o decote da frente, tá? Olha, eu vou terminar minha carreira até esse marcador aqui, que são os quatorze bloquinhos. Aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá? Vou tirar meu marcador, porque não tem mais necessidade dele. Vamos virar pro avesso. Vamos caminhar com ponto baixíssimo. Olha lá, só vou inserir a minha agulha na correntinha e vou trazer pra dentro da argola da agulha, olha. Tá? E agora, nós vamos trabalhar os nossos treze bloquinhos. Nós tínhamos quatorze, agora nós temos treze, porque nós diminuímos um. E isso aqui, nós vamos fazer normal até o final da nossa carreirinha. No final da nossa carreira, onde nós temos a cava, nossa cava é reta, vamos fazer cinco correntes. Cinco correntes, virar o nosso trabalho. Na carreira anterior, nós fizemos treze, porque nós andamos um bloquinho com ponto baixíssimo. Nessa carreira, nós vamos fazer doze. Olha lá, sempre nós vamos diminuir um bloquinho até restar sete bloquinhos, ok? Olha lá. Olha lá. Ó, cheguei no finalzinho. Esse bloquinho eu não vou fazer, eu vou fazer somente até aqui. Ó. Então, ó, eu diminuí um, mais um, vou diminuir esse aqui de novo. Vou virar a minha peça e vou diminuir mais um. Então, todas as carreirinhas, sempre diminuindo um bloquinho, tanto na carreira do avesso, quanto na carreira do direito, até restar sete. Que no caso do meu ombro, eu tenho sete bloquinhos. Eu acho, mesmo que você fizer um tamanho maior que a minha, você vai ter entre sete e dez bloquinhos. Pode ser que você deixe um pouquinho mais pro teu ombro. Como que eu fiz pra medir? Eu coloquei essa peça aqui na minha frente. Vi mais ou menos a largura que eu queria do decote. E deixei um pouco pra minha costura. Foi assim que eu meti. Tá? O ombro geralmente tem... Você pode deixar geralmente... Vamos medir lá. Olha lá. Sete centímetros. Você pode deixar até dez centímetros pro ombro, tá? Não precisa deixar mais que dez centímetros, não. Pro ombro, lá em cima, lá na costura do ombro. Eu tô falando, tá, gente? Pra dar um decote legal na frente e nas costas. Pra não ter o perigo de você terminar a tua peça. Vai vestir e não passa na cabeça. Tá? Então, vou terminar essa minha carreirinha. Volto com vocês na próxima carreira. E a próxima carreirinha. Menos um bloquinho. Vamos ver quantos bloquinhos ainda temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda temos dez. Nós precisamos somente de sete. Eu acho que vocês já conseguirem entender. Não tem mais necessidade de fazer junto. Eu tô diminuindo, olha. Tô diminuindo os bloquinhos. Eu vou precisar de sete. Quando eu tiver, vou diminuir aqui. Quando eu tiver com sete bloquinhos. Já na altura da... Que teve... Que eu tive na cava das costas, olha. Eu volto com vocês pra gente emendar aqui em cima, ok? E nós vamos fazer os dois lados da frente iguaizinhos, tá? Mas eu volto com vocês mostrando como vai ficar. Olha aí, meninas. Eu adiantei bem. Olha, eu cheguei na última carreirinha. Ó, o decote eu fui mesmo pulando um bloquinho, olha. Até restarem sete. Que é o que eu tenho no ombro das costas, olha. Tá? E é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês meçam agora o ombro de vocês. Pra ver quanto vocês vão precisar aí pro ombro. Ok? Então, vamos lá. Eu já vou emendar o meu no crochê. Então, três correntinhas pra subir. Um. Dois. Três pontos altos. Ok? Insiro a agulha aqui. Tem outros, alguns vídeos que eu estou ensinando a fazer essa emenda. Insiro a agulha aqui, olha. Nessa aqui que já está pronta. Pego a agulha, trago pra frente e emendo. Tá? Aqui, ó. Vai ficar abertinho, mas depois nós vamos fechar, tá? Olha lá. Três pontos altos. E aí, neta. E aí, neta. E aí, neta. Então, o outro lado do decote, nós vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu só terminar aqui de emendar. pra já mostrar pra vocês como vai ficar. Meninas, quero pedir pra vocês compartilhar os meus vídeos nas redes sociais. Pro nosso canal poder crescer mais rápido. Quanto mais o canal cresce, mais peças de crochê eu poderei fazer. Ok? Vamos aqui, ó. No último pontinho aqui. Vamos fazer uma emendinha. e já fazer o ponto alto. Olha lá. Então, emendamos o nosso... o nosso ombro. Vou cortar a linha. As duas correntinhas. E vamos pro outro decote. Olha lá. Eu deixei meu marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, aqui, ó, na primeira carreira nós temos quatorze bloquinhos, ó. Um, dois, três... Vou contar com a agulha, que fica mais fácil do que eu colocar o dedo na frente, que atrapalha vocês. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, vamos fazer quatorze bloquinhos aqui. Na hora de colocar a agulha, a linha, é aquilo que eu falei pra vocês. Deixem ela bem firme, pro crochê de vocês não desmanchar. Eu já seguro as duas, olha, a ponta que eu tenho pra esconder e a ponta da linha que eu estou tecendo. Eu seguro as duas e com as duas eu já faço as três correntinhas. Três, quatro, cinco. Né? Bom, eu vou adiantar essa carreira aqui, porque é tudo igual. Eu vou adiantar e já volto na próxima, ok? Terminei a minha carreira e voltei, tá? O lado da cava é retinho. O lado da cava é retinho. Tá? Voltei, tô voltando a segunda carreira aqui com vocês. Então, todas as carreiras do decote, até sobrar sete bloquinhos, nós vamos diminuir uma. É a mesma coisa do outro lado. Então, fiz os meus três pontos altos, faço esse ponto alto aqui, tá? E olha lá, esse bloquinho eu não vou fazer. Eu viro a minha peça pro avesso e caminho com pontos baixíssimos. Olha lá. Então, quer dizer, menos um bloco. E nós vamos fazer isso até restar sete bloquinhos. Como nós já fizemos o outro lado juntas, eu vou terminar esse aqui. E quando eu chegar lá na última carreirinha, que for pra emendar, daí eu volto pra emendar junto com vocês, ok? Porque vai ser tudo igual mesmo, tá? Não tem nada diferente aqui. Ah, meninas, eu quero pedir pra vocês darem uma curtida lá no meu Instagram, me sigam no Instagram. Curtam a minha página de artesanatos lá no meu Face, eu tenho lá o link da minha página de artesanatos. Deem um joinha lá, ok? E também no meu blog. E aí, façam uma visita lá no meu blog. Deixem o comentário de vocês, se vocês têm alguma peça que vocês desejam fazer. E deixem lá, quem sabe, eu conseguindo, eu faço pra vocês, tá? Olha lá. Estamos voltando tudo normal e vamos fazer até sobrar os sete bloquinhos e dar a altura das costas, ok? E aí, vamos fazer até sobrar os sete bloquinhos. E aí, vamos fazer até sobrar os sete bloquinhos. E aí, vamos fazer até sobrar os sete bloquinhos. E aí, vamos fazer até sobrar os sete bloquinhos. E aí, vamos fazer até sobrar os sete bloquinhos. A CIDADE NO BRASIL